Olá meus amigos, você está acompanhando a Kombosa Hot Road, o canal do Pai e Filho YouTube Joinha com vocês pessoal! Então pessoal, estou dando continuidade aqui, né? Estou ajudando aqui o Lisão a alinhar a Kombi, né? Porque ela estava meio desalinhada, né pessoal? Por isso que o tampão traseiro não estava batendo Então ela estava meio assim, ó Aí eu tive uma ideia bacana Que eu vou estar mostrando aí para vocês aí Então acompanha aí pessoal Deixe seus comentários Se inscreve no canal, hein? Para acompanhar essa Kombosa do começo a fim Então vamos lá Então é isso daí, meu amigo Aqui, olha o alinhamento que ficou Olha o alinhamento, ó Batei no zero Alinhamos essa parte aqui, ó A carroceria estava meio assim, meio tombada Tá vendo? E aqui, pessoal, vou refazer isso aqui Que eu não gostei, né? Aí eu vou refazer Eu estou com um novinho lá, ó Fazer um negócio perfeito E aqui também, pessoal Eu tive que tirar o ponto de solda aqui, ó Que dei uma afastadinha aqui, ó Aí depois que tiver tudo acertadinho Os lados Os lados Aí eu vou fechar tudo certinho A Kombi vai estar 100% O que facilitou, pessoal Que tem uma Kombi igual a minha aqui, ó Então eu estou tirando o gabarito dela Nas colunas E acertando aqui Aí eu vou mostrar pra vocês aqui O que eu fiz, pessoal Olha lá, ó Depois de alinhar ela, ó Eu fiz essas barras de ferro, ó Tá vendo? Depois eu Eu alinhei essa parte aqui, ó O que eu fiz, pessoal? Eu coloquei o esticador Aqui, ó Passei aqui, ó O gancho E amarrei nessa coluna aqui, ó Nessa coluna de ferro aqui, ó Aí eu fui puxando Eu soltei essa parte aqui, tá? E aquela lá tá solta, ó Vou dar um zoom pra vocês verem, ó Olha o tanto que... É que não dá pra ver, né, pessoal? Deixa eu dar a voltinha aqui, ó Tá vendo, ó? Olha o tanto que afastou, ó Aqui dá pra ver, ó lá Olha o tanto que afastou, ó Olha lá, ó Olha o tanto que afastou Tá vendo? Tava um pouquinho só Tanto é que a porta bateu, ó Perfeitamente também, ó Tá vendo, pessoal? Eu não tô muito craque aí na filmagem Mas dá pra vocês acompanharem, tá? Aí depois que eu alinhei ela Eu amarrei ela Fui esticando Fui puxando ela Primeiro eu soltei, né? As barras de cima, né? Soltei aqui, tá? Cortei essa parte aqui E fui puxando Essa parte aqui, ó Fui puxando E colocando o esquadro Pra ver se batia Fui puxando E quando... Quando... Bateu o esquadro certinho Daquela Kombi Com essa aqui Eu soltei essa barra aqui, ó Depois eu fiz a mesma coisa do outro lado Praticamente quando eu soltei o ferro Ele... Pum! Ele foi sozinho Tá? Eu tive que dar uma esticadinha de leve lá Aí eu soltei essas duas barras aqui, ó Fixa, ó Tá? Essa lateral aqui, pessoal Ela tá alinhadinha Alinhadinha, tá? Alinhadinha Então eu tava um pouco triste com isso daqui Então tá tudo alinhadinho Praticamente essa lateral toda aqui, ó Tá alinhadinha Agora Eu vou alinhar Aquele no vídeo anterior Ainda não colocou, tá vendo? O trilho Onde vai o trilho, né? Naquela barra lá que apodreceu, né? Que já veio Quando eu comprei a Kombi Ela já tava podre, ó Então eu já sabia que tinha que trocar Então na segunda-feira É capaz de eu tacar a peça aqui Daí o Luizão vai trocar pra mim Essa parte aqui Mas eu vou dar um jeito aqui De já alinhar De já alinhar essa parte aqui, ó Aqui tá desalinhado Olha lá, ó Se você for ver bem, ó Olha em cima, ó Em cima tá pegando, ó E embaixo tá afastado Então eu vou ter que dar Jogar um pouquinho Colocar no esquadro também Que nem eu fiz aqui, ó Aqui tá batendo certinho, ó Tá vendo? Aqui tá batendo certinho Então é isso daí, pessoal Acompanha meu canal Pai e Filho Tube, tá? Compartilha o vídeo aí E deixa um comentário aí Se alguém tiver alguma ideia Alguma ideia bacana Tá bom? Um abraço a todos Olá, meus amigos Aí, acabei de endireitar, tá? Ele tava um pouquinho mais pra baixo Tá? O que eu fiz aqui, pessoal? Eu tirei essa parte aqui, ó Com as minilhadeiras, tá? Tirei a solda Conforme que eu tirei a solda Ele veio automaticamente pra cá Ele soltou e veio pra cá Aí eu usei esse encurtador aqui, ó Pessoal, que eu mostrei nos vídeos anteriores pra você Prendi com a porquinha aqui Passei a corrente aqui, né? Prendi com a porquinha aqui, ó E fui girando Aí ele foi vindo pra cá, ó Encaixei de novo o ferro aqui dentro Porque ele afastou aqui os dois dedos pra cá Quando eu soltei ele veio com tudo pra cá Fiquei até com medo de cair Só que coloquei aquele... Aquele alongador Que parece um bico de pato Eu coloquei ele aqui, ó Tá? Aí o que eu fiz, pessoal? Eu... Eu comecei a encurtar, né? Encaixou certinho Medi aqui Pra ver se tava batendo aqui, ó Os... Os nove centímetros, né, pessoal? Que é nove aqui, ó Batendo certinho Os nove centímetros pra cada lado, tá? E com o pato Eu... Bom... Eu bombeei lá e... Ele abriu... Ele nivelou, ó Então tá certinho no esquadro, ó A régua, ó Em cima, ó Aí depois que... Ficou tudo certinho Eu soldei aqui, ó Eu fiz um furtelamento de solda aqui, né? Então é isso daí, pessoal Ficou, ó Ficou certinho, ó A régua, ó Ficou certinho Ficou Alinhadinho, alinhadinho Eu sou muito chato, viu, pessoal? Eu gosto tudo perfeitinho Então eu tive que refazer, né? Aquele lado de lá E esse lado aqui E agora eu vou alinhar essa lateral aqui Tá bom? Um abraço a todos Tá bom?